Música Ora salve, aqui estamos nós, rapaziada, terceira e última bateria, tenho 33 de bateria aqui dos óculos E vamos lá levantar aqui o xinho, está no modo GPS, está ok Tudo prontinho E aqui vamos nós Hein, rapaziada Nossa, e vou vos contar uma coisa, olhem que os óculos aqui nem sequer embaciam, hein Com o frio que está Estamos, meus amigos, aquele grande abraço aí para todos Que escuro, mano, consigo ver, é quase nada, meu Vamos ir ali para a parte de cima, já clareou aí a bagagem Vamos vir aqui, só, peraí, só dar aqui um jeitinho no óculo aí Vamos vir por aqui agora à esquerda Pois é, rapaziada, três bolzinhos aqui, Foz Pinheiro Que está um DJI FPV a passar, olhem aí a sombra aí do bichinho, meu A gente põe este drone aqui, ó, onde eu quero, meus amigos, é? Onde eu quero, rapaziada Uau, vamos passar por cá Nossa, isto é... Vamos subir por aqui Opa Aqui perdeu um pouquinho de sinal, a gádia Porque os... Vamos subir por aqui, sim, mas, rapaziada Vamos nós Andamos nós a subir aqui e navegar-se, hein, tio Vou virar aqui um pouco aqui para este lado o corpo E segurar bem as pernas Fincar bem aqui os pés Porque isto dá Isto dá uma adrenalina, rapaziada Tu é doido E estamos a voar no modo normal, hein? Este drone é doido, rapaziada Hein, tio? O que é isto, meus caros amigos? Ah! Este drone é doido, ó Ele mesmo no modo GPS, olhem só E olhem o que ele sobe por aqui acima, meu Hein, rapaziada? Nossa, meu Opa, tem ali uma casa aqui deste lado, meu Olha aqui uma casa, meu Uma casa, um barraco, o que é isto? Deixa-me cá ver Nossa, é um barraco que tem aqui Há Ráculas, hein? Nossa, está ali um barraco mesmo no meio do nada, hein? Nossa, meu Isto... Isto dá uma imersão, rapaziada Olhem só, bem lá para cima Eu vou subir bem o ímbal Vocês verem esta imagem, uau E que sensação que dá subir este pinhal Assim, com este gímbal bem virado lá para cima, mano Olhem aí a cor aqui da bagaça, ó Carráculas, meus amigos 300 e tal metros Nossa, meu Tu é doido? Olhem que nem todos os voos são iguais, rapaziada 400 e tal metros Olhem só, meu Meus caros amigos, hein? Onde é que os voos são iguais? Nossa, aí tem uma casa aí Bem metida aí na bagaça Vamos virar à direita para ir lá em cima, meus amigos Já era, hein, tio? Vamos tentar subir ali em cima 495 metros Está? Está bonita Se tem que estar subir ali em cima Vai, vai Vai, vai, Filipinho Vai lá subir lá em cima, vai Não dá, rapaziada Olhem a altura que o drone está Ah, meus caros amigos A altura que está o bichinho, meu Vamos tentar agora vir aqui por baixo Vamos tentar descer bem aqui embaixo Isto aqui, meus Meus grandes amigos Nossa, tu é doido Para voar Este drone aqui Para voar Para voar assim em floresta E, meu Lembrando, olhem bem Que eu estou ali no meio daquele mato Hein, rapaziada Aí no meio do pin Ó, ó Estão a ver? Rapaziada Aquilo que eu vos falei aí no outro vídeo Passou aí mais um objeto Não identificado Passou aí mais um objeto Não identificado Agora vamos tentar vir aqui por baixo Olhem que eu estou aí no meio do pinhal E é denso o pinhal E é denso o pinhal, ó Hein, meus amigos? E é mesmo denso, ó É tão denso que eu aqui que estou Olhem só Eu estou aqui a perder sinal, rapaziada Mas ele aguenta, meu Mas ele aguenta, meu Tu é doido, mano Vamos passar aqui para a parte de baixo Olhem onde é que foi que eu Dei uma pancadinha aí com ele Agora está muito escuro, meu Tenho que baixar o bimbo Foi aqui Onde é que foi? Foi neste pinheiro, olha Mesmo neste Acho eu que foi neste aí Já nem sei Isto tem um caminhozinho aqui, afinal, ó Afinal tem um caminho que vem para aqui Onde é que eu estou? Minha localização é para trás Ah Minha localização é aqui para trás, hein, tia Ah, mas tem aqui um caminho, rapaziada Afinal Afinal tem aqui um caminhozinho Oh, nossa Sai da frente, meu Sai da frente, Mosquitations Nossa, que drone, meu Tu é doido Será que eu passo aqui, meu? Não, o problema não é o passar aqui O problema é o sinal Meu, consegui passar, olhem Meu, tu é doido Este drone aqui de sinal Tu é doido, mano Vamos vir para cá E aqui andamos nós, ó Já temos ali aquela bagaça Assim, não vamos ir para lá porque Não é, rapaziada? Por causa das coisas Meu Olha que eu ando bem lá embaixo Direito Eu vi Bem lá no cantinho Olha aí os passarecos Já anda para aí alguém Eu já estou a ouvir para aí alguém Olha só passarada, meu Fugi de passarada 58 de bateria Pois é, rapaziada Aquilo salve aí de coração Espero que vocês estejam aí Todos de ótima saúde Vamos vir assim por aqui Já anda para aí criançada Deve ser criançada aí da escola Olhem a bateria Já acendeu ali a vermelho do óculos Estão a ver? Bem, rapaziada Vamos vir por aqui Vamos dar aqui uma pesquisada A ver se anda para aí alguém Eu estou aí em cima, ó Estão a ver eu aí, ó Bem, rapaziada Estou assim aqui Agora vamos dar uma voltinha por aqui, ó Meu, este bolzinho é só mesmo aqui Pelo meio do matex Vamos ver se a gente encontra para aqui alguém Ou ouvi para aí Ou tal Ou não sei o que Ou ouvi para aí algo Para dar aí um tingling Eu estou aí no fundo E anda aqui a passear com o drone No meio do bosque Hein, meus amigos Anda aqui a passear com o drone No meio do bosque, ó Nossa, meu Este drone aqui Uma pessoa vê tudo, rapaziada, ó Já estou aqui outra vez, ó 50% de bateria Olhem aí Dá para a gente vir aqui Dar uma vista de olhos Olhem só Espetáculo, ó Carrácula, gente Bom Deixem-me cá ver Vamos seguir aqui esta bagaça Meu, tenho que baixar o gimbal aqui um pouco Que é por causa da claridade, sabe? Grande tronco que está aqui, hein? Uh, meus Ih, é o reino dos mosquitos, meus amigos Vocês estão a ver aí o reino da mosquitada, meu? Levei aqui com o sensor a vermelho, hein, tio? Nossa, este drone aqui, rapaziada Tu é doido Que coisinha maravilhosa, hein, tio? Tem aqui uma cerca, tal Pois é, meus grandes amigos Pois é, meus grandes amigos É isso aí Uh, galhos secos, mano Isto que está aqui é o quê? Uma pedra? É um calhão Isto aqui é só galhos secos, meus amigos E olhem só o que este drone dá para explorar aí na bagaça, hein, rapaziada? Olhem só, meus amigos O que este drone dá para explorar aí a bagaça, hein, tio? É, meu Andamos aqui no meio do... Ih, somos quitada Olha, olha Somos quitada, meu Houve um que se encostou à câmara Houve um que se encostou à câmara, meus amigos Ah, eu ia passar aqui, mas tem ali um galho seco E assim embaixo não dá Não dá para passar Mas aqui vai dar, hein, rapaziada? Aqui vai dar que eu vou meter uma drone aqui embaixo, ó Olhem só Hã? Sem tocar em nada, meus amigos, ó Ó É só sensores aí, ó Ti, 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 ti Eita lá já, meus amigos É só mosquitos 35 de bateria Vamos vir aqui por cima Agora não consigo ver, hein Ia passar ali, mas não vou arriscar Porque hoje eu não consigo ver em nada Bom, vou começar a voltar por aqui Assim Bom, rapaziada, 33 de bateria Vou descer aqui Vou dar a voltinha Ainda ali embaixo Vou afundar aqui, ó Vamos ver, ó Olhem só Nossa, que sensação, meu Parece que o meu corpo Deu aquela descida Eu sei Opa, cuidado aí, galho seco Eu senti o corpo assim Assim Meu, tu é doido, meu Isto, é mesmo lindo, meu Este drone aqui, rapaziada Simplesmente perfeito Bom, vou vir por aqui Vou trazer o drone, rapaziada Olha o outro mosquito Meu, onde é que eu vou passar aqui, hostia? Não, não dá para passar aqui, cacete Vou ter que passar por aqui Nem, meu pai É só mosquitos, mano Vamos vir por aqui Esperem aí Deixem-me cá ver Vou ter que vir agora por aqui, assim É isso Eu estou ali em cima, rapaziada Vou trazer aqui o bichinho Tá? Vamos aterrar aqui o bichinho Olhem aí os galhos secos Como eles aparecem aí do nada, hein? Eu não consegui vê-los Bom, eu estou assim aqui, rapaziada Bom Vamos lá aterrar aqui o bichinho Vou usar aqui o menino Assim Exatamente Vamos lá trazer aqui o menino para a mão E pronto Meus grandes amigos É isso Vou levantar aqui o gimbal É isso aí Um grande abraço Meus caros amigos Aqui fica o terceiro e último bolozinho Tá? Espero que vocês tenham aí gostado Meus grandes amigos E até o próximo, tá? Bom Vou-vos deixar aí uma vez mais então A recomendação do canal do Do Nuna FPV Vou-vos deixar aí A recomendação do canal do Porto Forever Filipe Tá? Meus grandes amigos, ok? Aquele beijinho grande À minha fá número 1 Aquele beijinho grande À minha princesa linda Também Aquele abraço A todos vocês em geral E já está muito gelo Já está muito gelado A bagaça aqui Rapaziada E eu agora vou o azar, tá? Bom Vou terminar aqui o videozinho Pessoal Muito obrigado aí A todos vocês Que aparecem aí de novo Meu Tem aparecido aí Muita gente nova Vocês são sempre bem-vindos E quem está aí no canal Há muito tempo, tá? Pessoal Aqui termino O terceiro e último bolozinho E rapaziada Vemo-nos aí No próximo bolo Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Fui Tchau